Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e estou em Cachoeira Paulista, uma cidade que faz parte do Circuito da Fé do Estado de São Paulo, terra da Canção Nova. Essas e outras curiosidades sobre Cachoeira Paulista eu vou te contar no vídeo de hoje. Então aperta o cinto e bora para o vídeo! Música Música Cachoeira Paulista é uma cidade do interior de São Paulo que fica no Vale do Paraíba, aos pés da Serra da Mantiqueira e próximo ao sul do estado do Rio de Janeiro, a 200 quilômetros de São Paulo. O principal acesso à Cachoeira Paulista é feito pela BR-116, na conhecida Via Dutra. Música Cachoeira Paulista era habitada no passado pelos índios puris. A aldeia ficava entre as margens do Rio Paraíba do Sul e a fonte da Mão Fria. A chegada de outros povos aconteceu no século XVIII e o pessoal que foi chegando por aqui formou um povoado chamado Arraial do Porto da Cachoeira. Música O parque fica em uma zona urbana de fácil acesso e a entrada é gratuita. Então é bastante frequentado pelos moradores. Música Ele é bem arborizado, tem lago e vários animais. Música O Nelson Lorena, que dá nome ao parque, foi um importante artista da cidade. Ele é quem compôs o hino de Cachoeira Paulista. Música Esse vagão de trem representa muito a história da cidade, mas até eu chegar nele, vamos voltar para o período de formação de Cachoeira Paulista. O marco inicial da cidade, assim como muitas cidades do país, foi a construção de um templo religioso. No caso, o de Cachoeira Paulista era dedicado ao Bom Jesus da Cana Verde. Isso em 1780. Tanto que o nome da primeira rua de Cachoeira Paulista é Rua Bom Jesus. Naquela época, a rua começava na Capela de Bom Jesus e ia até a rota que os tropeiros passavam para ir para Minas Gerais. Música Dentre os primeiros moradores, estavam os pescadores que viviam da pesca no Rio Paraíba. No século XIX, o Arraial se tornou freguesia de Santo Antônio da Cachoeira. E uma curiosidade é que em 1822, poucos dias antes de Dom Pedro I proclamar a independência do Brasil, ele fez uma parada por aqui. Outro momento marcante da história da cidade foi em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, um movimento que tentou derrubar o governo provisório do Getúlio Vargas. Isso após o golpe de 1930. Naquela época, Cachoeira Paulista se tornou uma praça de guerra, porque ela era praticamente o quartel general desse movimento. Música Lembra daquele vagão que vocês viram no parque no comecinho do vídeo? Ele é um símbolo muito importante da história de Cachoeira Paulista, porque a estação ferroviária foi um marco na história da cidade. Isso porque ela era o ponto de encontro dos dois ramais ferroviários mais importantes do país. A Estrada de Ferro do Norte, também chamada de Estrada de Ferro São Paulo-Rio, e a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que começava no Rio de Janeiro. Hoje, infelizmente, a estação ferroviária de Cachoeira Paulista está em ruínas, mas ela carrega aí um traço importante da história da cidade. Música E por que Cachoeira Paulista tem esse nome, Tati? Deve ser por causa de alguma cachoeira, você pode supor, né? Só que não, meus amigos. A cachoeira do nome da cidade tem a ver não com uma cachoeira, mas com um rio. O Rio Paraíba do Sul. Tão importante para a cidade e para a região. O que acontece é que o rio forma umas corredeiras em algumas partes dele, e aí se assemelha ao movimento das águas de uma cachoeira. Já o Paulista especifica que se trata de uma cidade do estado de São Paulo. É importante lembrar que o Rio Paraíba do Sul corta cidades de São Paulo e também do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Além do Rio Paraíba do Sul, Cachoeira Paulista também é banhada pelo Rio Bocaina. Música Antes de ser chamada de Cachoeira Paulista, a localidade já teve 11 nomes. O último, antes de Cachoeira Paulista, era Valparaíba. Cachoeira Paulista tem hoje cerca de 33 mil habitantes. E quem nasce na cidade é... Cachoeirense. 76% da população de Cachoeira Paulista é católica, um número bastante expressivo nos dias de hoje. E a cidade é conhecida atualmente por ser um destino turístico religioso cristão. Ela abriga a Canção Nova, uma comunidade criada em 1978 pelo Monsenhor Jonas Abib e os seus companheiros. Eles faziam parte da Renovação Carismática Católica, um movimento que buscava incorporar ao catolicismo os elementos pentecostais. O projeto foi crescendo e a Canção Nova ganhou essa estrutura gigantesca para receber fiéis, realizar eventos religiosos e transmitir mensagens religiosas por meio das telecomunicações, já que a Canção Nova tem um importante canal de TV religioso e uma emissora de rádio. Para gerir esse centro gigantesco, próximo à sede da Canção Nova, funciona a Faculdade Canção Nova, que forma alunos nas áreas de jornalismo, rádio e TV, teologia, filosofia e administração. Como a faculdade é integrada à Canção Nova, os alunos têm o local como importante espaço de treinamento. A Canção Nova é muito bem estruturada. Tem missas diariamente, tem espaço de acolhimento, um espaço dedicado aos jovens, restaurante e lojas de artigos religiosos. O centro de eventos consegue abrigar 80 mil pessoas e um dos principais eventos da Canção Nova se chama Osana Brasil. Ele acontece no mês de dezembro e o objetivo é agradecer a Deus pelas vitórias que você teve durante o ano. Como recebe muitos visitantes, Cachoeira Paulista conta com uma rede hoteleira bastante expressiva, inclusive no entorno da Canção Nova. A propósito, para se hospedar na cidade, a sugestão são os hotéis da rede Summit. Tem o Summit Inn, mais econômico, e o Summit Suites Hotel Cachoeira, mais glamuroso. Os hotéis dessa rede têm uma estrutura muito boa. Para se alimentar em Cachoeira Paulista, a sugestão é o restaurante Taipa do Fogão. Eles servem aquela comida caseira bem caprichada e gostosa. A gente está circulando pelo centro da cidade, enquanto isso eu vou te contando mais curiosidades. Cachoeira Paulista abriga outros templos religiosos importantes para os fiéis visitarem, como, por exemplo, o Santuário Diocesano de Santa Cabeça. Cachoeira Paulista não é sede somente de importantes centros religiosos. Ela também é sede de um importante centro de tecnologia espacial. Aqui funciona o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE. Nele, fica instalado um supercomputador considerado o mais potente de todo o Hemisfério Sul. No INPE, também funciona o Centro de Precisão do Tempo e Estudos Climáticos. A propósito, a temperatura média anual de Cachoeira Paulista é de 27 graus. Ela consegue ser quente, mas também consegue ser fria. Como a cidade fica perto da serra, seu clima é bastante instável. As temperaturas podem cair muito nas noites de outono e inverno. Isso por conta dos ventos, que vêm das montanhas da Serra da Mantiqueira. E aí, o que você está achando de conhecer Cachoeira Paulista com a gente? Você já conhecia essa cidade? Já esteve aqui? Ficou com vontade de conhecer? Me conta aqui nos comentários quais são as suas impressões sobre Cachoeira Paulista. Eu também quero te convidar a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aqui a gente tem mais de 300 vídeos te apresentando lugares incríveis do sul e sudeste do Brasil. Então aproveita para maratonar. E se você gostou muito do nosso canal e quer apoiar o nosso trabalho, você pode se tornar um membro do canal. É uma forma de você ser membro da nossa família. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda no combustível. Algo super importante para a gente poder continuar te mostrando essas cidades incríveis do Brasil. Além disso, sendo membro, a sua foto vai aparecer na página principal do canal. E o seu nome vai ser dito no final de cada vídeo como um agradecimento. E se você, assim como eu, ama viajar e quer aprender a montar o seu próprio roteiro de viagem, você precisa conhecer o Guia de Viagem, 10 Passos para Montar um Passeio Inesquecível, um curso onde eu te ensino a montar uma viagem do zero. Você vai aprender a planejar uma viagem, escolhendo as melhores rotas, hospedagens, restaurantes e atrações. Vai aprender a montar um roteiro de viagem, economizando tempo e dinheiro. Também vai aprender a usar os melhores sites e aplicativos para otimizar a sua viagem. E, claro, vai aprender a economizar muito. O guia completo com as videoaulas e o e-book está saindo a um preço promocional de R$ 19,90. Só o que eu vou te ensinar nesse guia para você economizar já paga o curso. Mas corre que o preço vai aumentar e as vagas são limitadas. O Guia de Viagem vai estar no primeiro link da descrição do vídeo. Quero mandar um beijo enorme para todos os moradores de Cachoeira Paulista e um beijo mais que especial para os membros do nosso canal, a nossa família. Patrícia Prates, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Giovanni Gesualdo, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Rosângela Oliveira, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Jaciara Fernandes, Alencar Tavares, Valdir Gomes, Ibitmotos JF, Gilcelia Marques, Luiz Humberto Rego, Josué Grote, Janize, Célio Marques, Osmar, Eder Fará Domingues, Edson Garcês, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, José Pedro Oliveira, Cídio Bras Gomes, Fulanito de Tal, Guaraci Pachu, Ademário Santana, Thiago Henriques, Mariana Macedo, Jarba Silva de Queimados, João Luiz Espada, Bruno Miliano, Beatriz Simões, Wilson Dornelis, Rosângela de Pinho Anunciação, Alvacir Pereira, Gilson Carmo, Zeneide Damasceno, Patti Kovacs, Coisas e Afins, Fernando Sinimbu, Regina Selly, Cássia Freitas, Alexandro Pereira, Durvalino Ramos, Nilson Jorge de Lima, Marcos Peixoto, Gabriel Luiz Teixeira, Milk Truffle, Mauro Matos de São Lourenço, Sebastião Nery de Macedo, Ivan Moreira, Tete Fernandes, Simonete Rodrigues Bonfim, Belmar Bellin, Camila Brandão, José Vieira e Luiz Galante. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio e obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. E nunca se esqueça, todos os lugares são especiais, assim como você. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo.